Essa pessoa que será homenageada é ninguém menos que o senhor Horácio Aragonês Borjás, que para todos nós dispensa maiores apresentações. Este que foi o maior promotor que tornou possível ao longo desses 26 anos de existência esta competição chamada Aerodesign e que hoje podemos chamar de família. Isso aqui é uma família. Peço ao senhor Horácio que suba ao palco para o recebimento de tão delicível homenagem. Nós do cometeiro nós temos a honra de homenagear uma figura que é essencial para a competição SE Brasil Aerodesign há mais de 26 anos. A sua dedicação incansável e seu espírito inovador, eles não apenas moldaram a competição como um todo, mas eles também transformaram, transformaram mesmo, e eu me incluo nisso, a vida de muitos estudantes e profissionais que passaram por esse importante evento. Desde o início dessa jornada, Horácio, você demonstrou um compromisso inabalável com a excelência e com a formação de novos talentos. A sua capacidade de inspirar e motivar as equipes a buscarem sempre o melhor de si é algo sempre admirável todos os anos. Através de sua liderança, você acabou criando um ambiente colaborativo, onde a troca de ideias e o aprendizado acabaram se tornando os pilares fundamentais da nossa comunidade aqui no Aerodesign. Mais do que isso, a sua visão de futuro ajudou a elevar o padrão da competição como um todo, desafiando todos ao que amassarem seus limites. As práticas que você promoveu ao longo do tempo não beneficiaram só a competição SE Brasil Aerodesign, mas muito mais do que isso, elas influenciaram a formação de profissionais mais preparados e também comprometidos com a engenharia. Hoje, a gente está aqui para agradecer não apenas as realizações que você fez, mas muito mais do que isso, o legado que você deixou. A sua paixão pela engenharia e pelo ensino, Horácio, vão continuar inspirando gerações futuras por muito tempo. Parabéns por sua extraordinária contribuição. Nós agradecemos muito. Você é um verdadeiro exemplo de liderança e dedicação para todo mundo que está aqui. Na cerimônia de aventura, houve momentos de grande emoção, houve um reconhecimento e a voz embargou várias vezes. Então, de uma certa maneira, procurei me vacinar para não incorrer de novo ou em momentos assim em que a gente, devido à emoção, acaba quase perdendo o controle. Mas, com os meus sinceros agradecimentos a todos, eu queria dizer a vocês que talvez a maior recompensa desse trabalho de construção ao longo de 25, 26 anos, tenha sido aquilo que o Roslei, que está me substituindo nessa missão e está fazendo com grande brilho, nós todos assistimos à competição desse ano, tem aqui os nossos parabéns, uma comunidade que reúne patrocinadores, apoiadores históricos, como é o caso do DCTA, do ITA, a empresa que hoje opera o aeroporto São José dos Campos, Prefeitura, uma comunidade que envolve também professores de instituições de ensino de todo o Brasil, que são os professores orientadores, a comunidade acadêmica de uma forma geral, uma constelação de fornecedores que nos vem apoiando ao longo de muitos anos e, na ordem de 1.200, 1.300, depende de ano a ano, de competidores, que se substituem ao longo dos anos. Existem também os chamados treineiros, aqueles que não são ainda integrantes das equipes, mas desejam ser. E isso, ao longo de 26 anos, acabou constituindo uma comunidade voltada para um objetivo específico e, no fundo, para construir o bem, construir coisas que se refletem na vida de todos nós, na vida, particularmente, dos integrantes das equipes que acabam se tornando profissionais, muitos se envolvem com a indústria aeronáutica brasileira, que é motivo de tanto orgulho para todos nós. esse é um sentimento de realização que não há dinheiro que pagam. Você vai para casa, é uma sensação de satisfação íntima, que é a mesma que muitos de vocês sentem ao ver um voo bem realizado, completado, refletindo o esforço de muitos meses e não há realmente dinheiro que pague, é algo que eu trago no coração e guardarei para a vida toda. Muito obrigado a todos.